Youtube, não tem absolutamente nada acontecendo no universo de mídia no momento E eu tô sem ideia pra ter uma mais aberta Portanto, vamos responder umas perguntas que vocês fizeram, beleza? Ok, vambora Mate8047 perguntou Como alguém que consumiu bastante HQ, me refiro a Marvel e DC principalmente, e mangá Você acha que um é superior ao outro em termos técnicos? Sei que é mais questão de gosto mesmo, e é uma pergunta bem idiota Mas só queria saber sua opinião mesmo Então, se a gente olhar de forma objetiva, eu não vou fazer isso Porque não dá Mas a parada é a seguinte Muita gente comenta que mangá é superior pelo fato de que uma história começa e ela acaba Você quer começar a ler um mangá? Começa capítulo 1 É isso Eu acho meio cômico de pensar isso, considerando a forma como mangás são publicados no Japão No sentido de deve ter muita criança japonesa que só continuou lendo One Piece Do ponto que eles começaram a ler Shonen Jump Não voltaram atrás pra ler tudo Eu acho isso engraçado até de pensar Só que em geral, esse argumento só funciona se nós estivermos falando de quadrinhos da Marvel e da DC Ou outros quadrinhos de super-herói que vão seguindo pra sempre e tal O que traz os dois pontos de um Esses não são os únicos quadrinhos não-mangá que existem, né? Dá pra ler uns quadrinhos bons que tem início, meio e fim E segundo ponto Tem várias histórias desses heróis mais famosos da Marvel e da DC que tem início, meio e fim Histórias mais isoladas que você pode só pegar e ler Alguns dos quadrinhos mais famosos de todos os tempos saem essa ideia, pô E terceiro ponto Ler um quadrinho pra sempre meio que é parte do apelo Ver o personagem evoluindo e crescendo e tal Tipo, é o mesmo personagem desde os anos 60 Só que ele meio que cresceu e as histórias meio que mudaram Se adaptaram à nova época É interessante, é um conceito legal Não é algo que deixa bom ou ruim, por mais que seja muito mais difícil de você começar a ler Eu diria que é ruim se você se importa muito com coerência narrativa Porque é um pouquinho complicado você manter coerência narrativa depois de 60 anos Com 45 mil pessoas escrevendo o mesmo personagem Mas enfim Em geral, não tem uma resposta de qual que é o melhor Quadrinho ou mangá Cada um tem um público bem diferente, né? Só que o mangá é muito mais fácil de você começar a ler O que é, sem dúvidas, o principal motivo pelo qual o mangá tem vendido tanto esses tempos Eu adoro quando minha história começa e aí, tipo, ela acaba É incrível Anna K. Felizarda De todos os botões dos X-Men, qual é o seu favorito? E por que ele barra ela é seu favorito? Maravilha que essa pergunta serve quase como complemento pro anterior Porque meu favorito é o Ciclope E o motivo pra isso é o quanto ele mudou com o passar do tempo Ciclope é um personagem que claramente tem um arco Você consegue ver desde os anos 80, desde a era de apocalipse Uma semente de dúvida sendo implantada no Ciclope Será que o sonho do Xavier realmente é tão correto assim? A gente salva os humanos e continua sendo odiado O que pra outros heróis é uma situação apenas de ser um super-herói Pra gente é uma situação de sobrevivência Já dá pra ver ele saindo daquele jovem meio inocente E a gente também começa já a ver um pouquinho desse aspecto, entre aspas, depravado dele Vou ler tudo com a Madeline, depois vou ler tudo com a Emma E aí, eventualmente, vira uma questão de sobrevivência mesmo E aí o Ciclope muda E é legal ver a descida de ladeira muito radical que o Ciclope tem A partir do momento que a Feiticeira Escarlate fala que não tem mais mutantes O arco que tava começando a ser construído agora fica em movimento direto E vai seguindo pelos próximos, vamos dizer, 10 anos Em diversos e diversos quadrinhos diferentes Ele abandonando a ideia mais idealítica de ser só um herói E entendendo que ele agora tem que ser um líder pros mutantes Eles têm poucos agora, eles estão realmente em risco de extinção Agora é eles contra o mundo O que significa que não tem tanto problema você ser um pouco mais imoral Passar pano pra algumas coisas estranhas que alguns mutantes podem fazer O que acaba causando uma briga direto contra o Wolverine Os ideais dos dois agora são completamente diferentes E acontece E isso tudo vai escalando cada vez mais Até, eventualmente, o Ciclope matar o Xavier O que é muito simbólico, obviamente Especialmente quando você considera que, depois disso, o Magneto começa a seguir o Ciclope Ou antes, não lembro É fascinante ver alguém que nos anos 60 era puramente bonzinho Lentamente se acinzentar com o passar dos anos E quando eu digo lentamente, eu quero dizer lentamente Foi um bom uso da ideia de quadrinhos durarem pra sempre E ainda assim os personagens crescerem Porque o tempo ainda passa, de alguma maneira, só muito mais devagar E essa mudança do Ciclope também representa uma mudança muito drástica nos quadrinhos de X-Men E eu acho legal de ver isso com o tempo Fechadão com uma mão no Ciclope Menos quando ele causou um genocídio de Skrulls usando um vírus que era um vírus legado Isso foi meio fodido, né, irmão? Então Victor3128 perguntou Como faz macarrão à bolonhesa? Ó, vamos lá, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá Você pega o macarrão Porra, não sei, agora ficou difícil Enfia no cu, não sei Felipe Santos, tracinho Perguntou O vídeo de Evangelion sai quando? Já falou de todos os animes Mas não melhor nada, né? Já me perguntaram em um vídeo mais antigo dessa minha série Que está durando dois anos, eu acho Sobre a mesma coisa, mas pra Hunter x Hunter Cadê vídeo de Eva? Cadê vídeo de Hunter x Hunter? Por que eu não faço vídeo dessas duas obras em particular? A resposta é muito simples Eu não tenho absolutamente nada a dizer Eu não tenho nada Eu não tenho nada a adicionar a nenhuma conversa sobre Hunter x Hunter ou Evangelion Você quer saber alguma coisa de Evangelion? Taca no Google Taca no YouTube Tem gente que já fez muita coisa Muito conteúdo de Evangelion Que já dá pra pegar tudo que você tem que pegar da história Eu não tenho nenhuma perspectiva única Então eu só não tenho nenhum interesse em falar sobre Dito isso, é não ironicamente meu anime favorito No máximo eu faria sobre os filmes Só que eu não vi o 4 ainda Porque eu não tô com interesse Porque eu não gostei dos outros Esse é um ponto muito importante sobre meus vídeos, gente Eu vou fazer vídeo Se eu sentir que eu tenho algo a dizer sobre alguma coisa Por isso me perguntam às vezes Ah, faz vídeo sobre x, y, z Aí eu não tenho muito a falar, desculpa Eu zerei o Traquio recentemente As pessoas achavam que eu ia fazer um vídeo Eu não vou, não, eu não tenho nada a dizer, desculpa Ele é bom, é isso Walter Targaryen2429 perguntou Na sua opinião, quais são as influências Os senhores anéis de vertas obras de fantasia medieval Desde livros animes Pô, irmão, vou até te cortar aqui E dizer que Tolkien só influenciou literalmente tudo, né Ah, você escreve história de fantasia hoje em dia? Agradeça esse ateu homossexual Mesmo que não seja algo diretamente lidando com coisas Que o Tolkien falava em suas histórias Tipo elfos ou sei lá Você ainda consegue claramente ver a influência dele em tudo Um debate que eu acho que seria interessante É se deveríamos deixar Tolkien pra trás Pelo menos na literatura Um problema que eu tenho com um livro de fantasia É que todo mundo parece que pegou o estilo de escrita do Tolkien Eu não gosto desse estilo de escrita mais É muito lento É cansativo Eu me considero não mais muito fã de Tolkien hoje em dia Eu li tudo que eu podia ler dele, basicamente E aí eu só estou genuinamente cansado E eu vou pegar um livro de fantasia E aí, olha, Tolkien Marco lá do YouTube perguntou Qual o grande objetivo de vida Além de crescer o canal do YouTube? Abração, Danael Caralho, cara, um pouquinho pesado Um pouquinho filosófico até Mas acho que no meu caso Além de crescer o canal do YouTube É crescer também E aí, minhas estrias Vão lá assistir Na roxinha Vão lá A partir das 4 da tarde Geralmente De segunda a sexta Geralmente E de vez em quando Domingo Eu sou péssimo com horários Na One Copy perguntou O que acha sobre Shikanoku no Konoku Kostantan? Eu não vi ainda Eu pretendo Eu só queria falar esse nome Em voz alta Mysterious Man Se com 1, 2, 1 Perguntou Ou no caso Mandou Ordenou Faz um vídeo sobre Ruby Então Eu só vi os dois primeiros volumes de Ruby Eu terminei o primeiro volume E aí Eu comecei a gravar um vídeo Comecei a gravar áudio Pra um vídeo Quase que impromptu Eu nem escrevi um roteiro Eu só tinha coisas a dizer E deu quase Uma hora e pouca de gravação E eu tava na metade da temporada ainda Era muita coisa E aí Eu cansei E aí eu apaguei É isso Vocês quase tiveram um vídeo muito longo de Ruby Eu só desistia Porque eu fiquei Não tô afim Eu só não tô afim Tô tão não afim Que eu parei de assistir até E caso alguém queira saber a minha opinião em geral Eu achei ruim AmigoSouza1362 Perguntou Qual a sua obra favorita? OBS Com óbrica de série, filme, desenho, etc E aí Pão de óculos respondeu Estou levemente Acredito que é a menina do outro lado E aí AmigoSouza falou Só pra confirmar Eu sei que tipo Sensei Ele está aqui Tá aqui na tela e tal Mas a menina do outro lado é meu mangá favorito Não obra favorita de todas Isso é muito difícil de tipo Definir Em momentos diferentes Não só da minha vida Mas da minha carreira Como criador de conteúdo Eu teria falado coisas diferentes Por exemplo Se vocês pegassem A época de Lanterna Verde Eu possivelmente diria Que Lanterna Verde De Jeff Jones É a minha obra favorita Hoje em dia Eu acho que eu diria Que é Hotline Miami Ainda tem aquelas também Que são minhas queridinhas Tipo Star Wars Tem acompanhado coisa nova Mas é a única coisa Que tem uma marca no meu corpo Começou uma obra aqui do lado Vou acabar o vídeo então É isso Muito obrigado por terem assistido Muito obrigado Que me apoiei financeiramente De qualquer maneira Disse a britadeira aqui do lado Até a próxima E até E até